Eu pego meu carrão e fico para a balada Chegando lá no parque era a mulherada Lá tem o uísque, cai virosa A festa tá do jeito, a mulherada gosta Sucesso! Um abraço pro meu pai Jair Vinícius, o cara do forró Eu pego meu carrão e fico para a balada Chegando lá no parque era a mulherada Lá tem o uísque, cai virosa A festa tá do jeito, a mulherada gosta Dinheiro no bolso, eu tenho de montão Eu bebo pra novinha e caio no porrozão Eu digo pra novinha, pode beber Pode beber que eu pago tudo pra você Eu pego a Patrícia e caio com ela no forró Começa a paquerar no seu gogó Catinha fica doida e começa a enlouquecer Se derretendo, se entregando com prazer Eu sou paquerador, eu sou paquerador Tô conquistando até a filha do doutor Eu tenho dinheiro do jeito que elas gostam É só colar comigo que a gente se rosca Eu sou paquerador, eu sou paquerador Tô conquistando até a filha do doutor Eu tenho dinheiro do jeito que elas gostam É só colar comigo que a gente se rosca E essa é da minha autoria pra galera balançar Eu pego meu carrão e vou para a balada Chegando lá, eu paquer a mulherada Lá tem uísque, cai pirosca A festa tá do jeito, a mulherada gosta Dinheiro no bolso, eu tenho de montão Eu bebo pra novinha e caio no porrozão Eu digo pra novinha, pode beber Pode beber que eu pago tudo pra você Eu pego a patricinha e caio com ela no forró Começo a paquerar o seu gogó Gatinha fica doida, eu começo a enlouquecer Se derretendo, se entregando com prazer Eu sou paquerador, eu sou paquerador Tô conquistando até a filha do doutor Eu tenho dinheiro do jeito que elas gostam É só colar comigo que a gente se rosca Eu sou paquerador, eu sou paquerador Tô conquistando até a filha do doutor Eu tenho dinheiro do jeito que elas gostam É só colar comigo que a gente se rosca Alô galera de São Paulo, bora balançar! Vinícius, o cara do corró Oh, paixão! A distância faz aumentar meu querer A cada dia mais eu penso em você Bora ver São Paulo, vim pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar, todo dia te amar Não vou deixar passar, quero menos eu vou tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar É pra secar os copos Aqui tanta paz aumenta meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo, vim pra te ver Ai, 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 fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu A saudade bateu, o meu peito doeu Você me escreveu, aqui estou eu Ai, 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 eu não vou pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar, todo dia te amar Não vou deixar passar, quero menos eu vou tentar Com você eu sou feliz, em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Música E é Vinícius ao vivo pra vocês Travando ao vivo no estúdio Gilmar Rodrigues Olha o swing, olha a pegada Vinícius, o cara, o cara, o cara Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo em nada Que hoje vai rolar briga, quando eu chegar lá em casa Depois da briga eu chego bem perto dela, chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eita negócio bom, menininho É, Vinicius, ao vivo pra vocês Falou galera, deixa porroar, voando balançar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo em nada E hoje vai rolar a briga, mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Sucesso! É Vinicius do volume 2 pra galera balançar Ou dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi esse tronco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Sucesso! Sucesso apaixonado Pra galera balançar É Vinicius o cara do forró ao vivo falando de amor Vinicius o cara do forró Vão dias atrás Vão dias atrás Vão dias atrás Vão dias atrás Te chamei pra gente conversar, dizer tudo, afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim, faz ela feliz Ela é toda sua Sucesso! Sucesso apaixonado! E é Vinícius o cara do forró, ao vivo falando de amor Vinícius o cara do forró Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Há um dia que eu vou guardar todo esse amor que eu não tenho Aqui me fala Há um dia que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficado ao pé com o assinho da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que a princesa, então nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Quer dizer só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Há um dia que eu vou guardar todo esse amor que eu não tenho Aqui me fala Há um dia que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que a princesa, então nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Oh, paixão É Vinícius, já ouviu pra você Vinícius, o cara, o cara do forró Vinícius, o cara do forró Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, rá 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 Vem tomar uma, rá 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 Alô gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Sucesso! É Vinicius o cara do forró, ao vivo pra vocês! Alô Fernando Ferreira, que ele abraçou! Você que não gostou de mim Eu tenho fusca velha, o remachadão no 86 Vou me chamar pro shopping, mas eu tô afim Não sou doidinho Olha, tá de caô, gastaram meu dinheiro, eu não tô afim Mas eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Vou ter um churrasco, eu te esperando aqui Vou chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Mas eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Vou ter um churrasco, eu te esperando aqui Vou chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ah, 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 ah Vem tomar uma, ah, ah, ah Alô gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, ah, 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 ah Jumar Rodrigo, se estude gravando tudo Você que não gostou de mim Eu tenho Fusca velho, rebaixada no 86 Vou me chamar pro shopping, mas eu tô aqui Não sou do dia, eu já tá de caô Gastaram meu dinheiro, eu não tô aqui Mas eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Eu tenho um churrascão te esperando aqui Eu chamo suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Mas eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Eu tenho um churrascão te esperando aqui Eu chamo suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Alô gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Me toma uma Ah, 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 ah Fizendo bom, fizendo bom Vai Um abraço pra os amigos lá de São Paulo Na ilha de Natal e naquele abraço Vinícius, o cara, o cara do humor Tá brincando, tá de onda, tá de gozação Arrumo uma cilada pro meu coração Me chama no zap pra me provocar Arranjo uma fotinha de eu me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Achar que estou dominado Só quer me sacanear E eu Meus olhos Você não quer me olhar Tá com medo De se apaixonar Dos meus olhos Você não quer me olhar Tá com medo De se apaixonar Tá brincando, tá de onda, tá de gozação Arrumo uma cilada pro meu coração Me chama no zap pra me provocar Arranjo uma fotinha de eu me apaixonar Vou fingir que acredito Deixa você se empolgar Achar que estou dominado Só quer me sacanear Só quer me sacanear E eu Meus olhos Você não quer me olhar Tá com medo De se apaixonar Dos meus olhos Você não quer me olhar Tá com medo De se apaixonar Essa é sucesso Eu do Brasil Sucesso Olha o piripa Olha o piripa Ao vivo Vinícius O cara O cara Do forró E é Vinícius ao vivo O cara Do forró O cara Do forró Ai se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Ai se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Bom, mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu É que tava dezoito por oito Quando ela eu vi Dizendo aquela menina E a galera canta assim Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Tá vendo aquela menina Na minha frente apareceu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Tá vendo aquela menina Na minha frente apareceu Vou convidar meu amigo Gilmar Rodrigues Pra cantar aqui comigo Chegou mais garoto Bora Vinícius Bora dançar Bora dançar Bora dançar Assim não fosse manhã Tem ser remédio pra mim Assim não fosse manhã Tem ser remédio pra mim E mais é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu É que tava dezoito por oito Quando ela eu vi Vendo aquela menina E a galera cantava assim Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Olha o piripa Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu O negócio bom, menino Sucesso, sucesso, sucesso E é Vinícius ao vivo pra vocês Vinícius, o cara, o cara do horror Chegou o fim de semana, eu vou para a balada Bebo caiteirinha e corto uma mulherada Bebida muito boa, galera, bebem de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E a doida da mulherada, a mulherada fica doida Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E a doida da mulherada, a mulherada fica doida Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Alugação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na barra com a menina Sucesso, sucesso, contato para show 038-997-29-9604 Chegou o fim de semana, eu vou para a balada Bebo caiteirinha e corto uma mulherada Bebida muito boa, galera, bebem de montão Bebida brasileira para dar uma animação Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E a doida da mulherada, a mulherada fica doida Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Mas eu cheguei chegando e agitando essa parada E a doida da mulherada, a mulherada fica doida Começa a tirar a roupa, nossa que coisa louca Alugação, desce uma caipirinha Eu tô bebendo e tô curtindo na barra com a menina Vamos trilhar a roupa, nossa que coisa louca Não dá pra ver de longe que tem maquejada A poeira só e o chicote estrala Mulher pra todo lado, de botar em chapéu Cenoura tem morena, seus olhos de mel O louco tô chamando pra correr do gato O banqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada gritou na arquibancada Bebendo risco e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo a razão Quando chegar a faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo a razão Quando chegar a faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão Não dá pra ver de longe que tem maquejada A poeira só e o chicote estrala Mulher pra todo lado, de botar em chapéu Cenoura tem morena, seus olhos de mel O louco tô chamando pra correr do gato O banqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada gritou na arquibancada Bebendo risco e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo a razão Quando chegar a faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista Em seu cavalo a razão Quando chegar a faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejado, assim é meu sertão Eita, fizeram o nome Bora balança, bora balança Alô meu patrão, se dão aquele abraço Vinícius, o cara do corró Xodó, meu xodó É que nem nota de caju De caju, desde que abraçai tu Tu nunca mais quis me largar O meu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodonçar O meu xodó Meu xodó Me abraça e com cispim Anji, me inveja, inveja e malagueta Só pra você voltar pra mim O meu xodó É um chameco diferente É igualzinho amor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo É sucesso pra relembrar Xodó, meu xodó É que nem nota de caju De caju, desde que abraçai tu Tu nunca mais quis me largar O meu xodó É que nem fogo na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodonçar O meu xodó Meu xodó Me abraça e com cispim Anji, me inveja, inveja e malagueta Só pra você voltar pra mim O meu xodó É um chamego diferente É igualzinho amor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Falou Gilmar Rodrigues Aquele abraço, meu parceiro É igualzinho amor de dente Aquele abraço, meu parceiro É igualzinho amor de dente Fizeram o bom, fizeram o bom Vinícius, o cara do pó Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Puxa um monte de delícia de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer a minha mão Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Puxa um monte de delícia de gostoso safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer a minha mão Détima rodada de cerveja pra galera E fique com o truco, um caço, quem não tem misera Ou pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E só te abatida, é Vinícius que nós adora Détima rodada de cerveja pra galera E fique com o truco, um caço, quem não tem misera Ou pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E só te abatida, Vinícius Ei, tamate lá pra dar de porró E diz, moleque, faz o chão, levanta a pó Eita, tu pensa numa bagaceira É muita pegação ruim, tipo pinga e cerveja Eita, mas fila, falta de porró E diz, moleque, faz o chão, levanta a pó Eita, tu pensa numa bagaceira É muita pegação sucesso, vem! Fizeram bom, fizeram bom Alô meu patrão, Gilmar Rodrigues, aquele abraço Sucesso! Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer a minha mão Mas quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso e safadinho Com pinta de playboy eu tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer a minha mão Décima rodada de cerveja pra galera E fiquem com o troco, caçou que não tem misera Ou pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, é finis que nós adora Décima rodada de cerveja pra galera E fiquem com o troco, caçou que não tem misera Ou pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora E solte a batida, fim! Eita, mas que la pata de forró Esses bonecos que fazem o chão, levanta a pó Eita, tu pensa numa bagaceira É muita pegação o whisky, pinga e cerveja Eita, mas que la pata de forró Esses bonecos que fazem o chão, levanta a pó Eita, tu pensa numa bagaceira É muita pegação o sucesso, fim! É bisos ao vivo no volume 2 Traga a galera, balança! Sucesso! Mais uma pra relembrar a galera aí Vinícius, o cara do voz Eu arranjei uma menina tão linda Ela era rosadinha a roupa Ela era apertada o sapato Tô tão gostosa a comida que ela faz Essa mulher é tão boa de cama Vou dormir a noite inteira no rogado, bom demais Essa mulher é tão boa de cama Vou dormir a noite inteira no rogado, bom demais A sua boca é bonita Tem dois dentes, olhinhos azuis Atravessado, suas perninhas grossas Tô tão grossa Se for pedir violão, desafinado Eu lhe beijei Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Uma mulher pra mim tá bom Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Uma mulher pra mim tá bom Rapaz! Bora dançar! Bora curtir! Bora dançar! Bora curtir! Eu arranjei uma menina tão linda Ela era rosadinha a roupa Ela era apertada o sapato Tô tão gostosa a comida que ela faz Essa mulher é tão boa de cama Vou dormir a noite inteira no rogado, bom demais Essa mulher é tão boa de cama Vou dormir a noite inteira no rogado, bom demais A sua boca é bonita Tem dois dentes, olhinhos azuis Atravessado, suas perninhas grossas Tô tão grossa Se for pedir violão, desafinado Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Uma mulher pra mim tá bom Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Uma mulher pra mim tá bom Faça! Sucesso! Sucesso! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.